Bom dia pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser um vídeo andando na rua Eu resolvi sair para conhecer um pouquinho da cidade e vou dar uma voltinha aqui no bairro Parece muito que vai chover, espero muito que não chova Mas agora vou procurar um lugar para comer, são 10 horas da manhã já E eu estou ficando hospedado aqui no bairro Campolim Pelo que eu entendi é um bairro nobre aqui da cidade Então você vai reparar bastante prédio aqui, bastante coisa nesse sentido Também tem muito lote em construção Então é interessante ver esse contraste entre um bairro que está crescendo, sabe? Não é um bairro bem estruturado ainda, mas que está em processo de construção Mas eu mostro tudo isso para vocês, vamos lá Segundo algumas informações que eu encontrei na internet, esse bairro era bastante jovem Até o ano de 1950, esse bairro era uma fazenda Nos anos 70 ele foi vendido para uma imobiliária Só em 1981 que começou a de fato serem construídas casas, serem vendidas lotes aqui nessa região Então é uma região bastante jovem, é uma região que só nos anos 90 mesmo Que começou a de fato chegar a grandes marcas como o Carrefour E como outras coisas serão construídas aqui nessa região Eu ia falar muito bem desse mercadão Campolim Que tem muitos lugares para comer E é justamente ali que eu vou dar uma olhada hoje Vamos lá ver se realmente tem muito lugar para comer Lugar bom para comer e com preço legal E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Consegui tomar meu café da manhã, não foi a melhor das experiências, tanto no atendimento, mas a comida estava gostosa Agora eu vou continuar andando aqui no bairro, mostrar para vocês o mercado, o shopping e tudo mais que tem aqui perto O que é bem legal, é um bairro bem moderno, é bem interessante mesmo de conhecer tudo aqui, estou gostando bastante Uma coisa bem interessante e engraçada aqui, é que daqui dessa rua para cá é o bairro Campolim e é a cidade de Sorocaba E dessa rua para lá já é a cidade de Votorantim, que é uma cidade que faz aqui a divisa com a cidade de Sorocaba Eu só fui descobrir isso ontem, quando eu precisei ir nos Correios, mas é muito interessante Dá para ver lá no fundo a cidadezinha de Votorantim, uma cidade bem mais histórica E aqui eu estou indo rumo à cidade histórica de Sorocaba também Existem vários lotes assim no meio da cidade, que são justamente, eles foram construídos provavelmente em novos condomínios Então no fundo vocês conseguem ver que tem vários outros condomínios Tem bastante farmácia, lugares para comer, aqui tem um carrefour Esse carrefour aqui ele fica integrado com o shopping, que pelo que eu ouvi dizer é um dos shoppings mais caros, assim, mais nobres aqui da cidade de Sorocaba É bem interessante Aqui dá para ver um pouquinho da fachada do shopping, aqui é uma das partes dela, e ele continua para cá Aqui tem o carrefour, logo atrás tem o shopping Guatemi, aqui tem o restante dele E aqui do lado tem esse aqui que ele é um business center, que é um centro com vários escritórios, vários tipos de coisas aqui Eu vi que tem vários dentistas, tem escritórios de advocacia e tudo mais nesse prédio Então é um complexo bem grande que tem aqui, tudo do Iguatemi Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessas primeiras impressões aqui de Sorocaba Eu estou gostando bastante da cidade Agora já estou aqui no centro histórico, mas isso aqui eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo Então se vocês gostaram desse vídeo, deixem um curtir aqui embaixo e se inscrevam no canal, tá bom? E te vejo no próximo vídeo